E o Slim de hoje já está no ar. Vamos mostrar uma ideia inovadora. Dois profissionais de coach que criaram um site onde reúne informações para quem deseja se tornar uma pessoa melhor e um bom profissional. Vamos mostrar o lançamento de uma feira de noivas, que já é tradicional em São Luís e agora chega a Teresina. O Festival Gastronômico Maria Isabel em sua segunda edição, que reúne 30 estabelecimentos de gastronomia. E ainda um bate-papo descontraído com a Miss Piauí 2016 Lara Lobo. Tudo isso no Slim de hoje, que já está no ar. Desenvolvimento de habilidades. Gestão de tempo, mudança de hábitos. São características que compõem um projeto ousado. Projeto conhecido como Personal do Sucesso. Aqui no Slim a gente tem a honra de receber Márcio Lima, que é personal com pulseiro, e também a Caroline Queiroz, que é coach. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente vai começar esse bate-papo com o Márcio para falar um pouco mais sobre essa ideia. Personal do Sucesso. Como é que nasceu? É um projeto que nós começamos analisando um grupo de alunos. Nós conseguimos fazer uma seleção de 80 alunos e saber quais eram os problemas que atrapalhavam na preparação para o concurso público. Em cima disso, o projeto nasceu e hoje tem um acompanhamento semanal, uma hora por semana, relacionado a concurso público, alguma outra área da vida do aluno. Até que a gente sabe que hoje é um profissional, é um projeto que não é voltado apenas para o concurseiro, mas existe um lado muito forte até porque o concurseiro precisa, de fato, buscar se encontrar, ter um foco, até mesmo direcionar o aprendizado para facilitar também a vida dele e conseguir passar no concurso. Isso mesmo. Tem gente que tem material, tem dinheiro para inscrição, dinheiro para o cursinho, mas não consegue alcançar o objetivo dele. Então a gente observa que tem alguma área da vida dele que precisa ser melhorada para melhorar nos estudos. Então é comprovado que quando faz o equilíbrio vida pessoal com estudo, ele alcança mais rápido a aprovação para o concurso público. Bacana. E aí onde entra também a importância do coach, que é exatamente um profissional que vai buscar direcionar, no sentido de você descobrir um pouco mais pontos negativos e transformar em ponto positivo. A gente vai conversar com a Carolina Queiroz, que é coach, a gente fala que foi um casamento perfeito quando se traz essa ideia dos concurseiros, mas também de uma forma geral, e a importância do coach também como um agente facilitador. Então, o que é o coach, para a gente entender? O coach é um método que leva a pessoa da situação onde ela está agora para onde ela quer chegar. Muitas vezes você tem um objetivo na vida, mas não sabe o que fazer para chegar nesse objetivo. Então a partir do coach você faz uma análise da sua situação atual, o que é que te impede de chegar onde você deseja chegar, o que é que dificulta o processo, o caminho para você alcançar o seu objetivo. Então o coach trabalha o autoconhecimento, os pontos fortes, aqueles pontos que precisam ser melhorados na pessoa, para a gente alavancar os resultados dela e conseguir tudo aquilo que ela quiser em qualquer área da vida. Através do projeto Personal de Sucesso, de que forma que o coach vai facilitar? Vocês buscam exatamente trazer essa questão de desenvolvimento de habilidades, gestão de tempo, mudanças de hábitos, que são as características que estão impostas e que realmente fazem parte. No caso, um concurseiro, de que forma que o coach pode facilitar? Então, o coach vai ajudar no concurseiro quando ele perceber que ele é líder da vida dele. E que ele pode, através de um processo de autoconhecimento, quando ele se conhece mais, ele pode organizar o tempo dele, ele pode organizar o ambiente em que ele vive, ele pode inclusive focalizar no concurso que ele quer. Muitas vezes o concurseiro chega confuso, sabe que quer um concurso, sabe mais ou menos a área, mas não sabe definir qual o foco de verdade, qual o concurso que ele quer. E o melhor, por que ele quer passar no concurso? É muito importante quando você consegue alcançar suas metas e você consegue vencer os desafios do dia a dia, quando você sabe o porquê que você está buscando aquilo. Carol, é importante também a questão da utilização do coach nas empresas. Hoje a gente sabe que é uma tendência no país inteiro, Terezinha também não é diferente, tem se tornado cada vez mais intenso a procura para se trabalhar essa questão de mudanças de atos dentro das empresas. Isso, então o coach na empresa, ele trabalha a gestão de pessoas, ele trabalha o treinamento de equipe e trazendo um pouquinho para Terezinha, a gente sabe que aqui em Terezinha tem muitas empresas familiares e dentro dessas empresas familiares, acabam tendo alguns conflitos com relação à gestão, a organização da equipe e o coach vem ajudar a integração da equipe, a organização da gestão com a equipe, com os servidores, os colaboradores da empresa e o coach ajuda a alavancar os resultados da empresa. Ele ajuda a empresa a alcançar as metas de uma maneira mais rápida, uma maneira mais fácil e através de um processo de coaching dentro de uma empresa, a gente pode levar a neurociência para todos os funcionários, para que eles possam ser cada um, seus líderes e juntos serem líderes que levam essa empresa para melhores resultados. Isso aí. Portanto, o que você está esperando para buscar esse aprimoramento? Antes da gente encerrar, você costuma divulgar o teu material? Você tem Instagram também, onde é possível conhecer um pouco mais sobre o coach? Eu tenho o Instagram, é caroline.queiroz1 e tem uma página no Facebook. O perfil está lotado, mas tem uma página no Facebook que chama carolinequeirozcoach. Bacana. Legal. Isso aí, a importância do coach. O Márcio também, a gente dispensa apresentação, o Márcio é o grande líder dos concursos. É possível encontrar muito na internet um pouco sobre a história do Márcio. E eu queria agradecer, então, a participação de vocês aqui no programa. Sempre que tiverem novidades, tragam para a gente contar para o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite e deixo aí o convite para você que quer melhorar a sua preparação, quer passar mais rápido no concurso. O personal do sucesso é o caminho. É isso aí. Obrigado, Márcio. Carol, obrigado pela participação. Parabéns pelo teu trabalho e a gente espera mais vezes aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço e desde já convido você a pensar naquela situação da sua vida que você quer mudar, que você precisa mudar e não sabe como fazer. A gente te espera aqui para você alcançar o seu sucesso. E a gente costuma muito dizer que o nosso sucesso é conquistar o seu sucesso, o seu objetivo de vida. Agenda Cultural E a nossa Agenda Cultural traz no seu boteco a presença do grupo Doce Ilusão a partir das 15 horas. Neste domingo tem mais uma edição da festa Tardinhas no Água de Chocalho a partir das 17 horas. A dica de cinema do programa Slim é o filme Bruxa de Blair Um grupo de estudantes durante uma viagem para acampar em uma das florestas da região decide penetrar ainda mais no coração das árvores do que o previsto e acaba descobrindo que a floresta esconde seres perigosos. Vocês acreditam nas histórias sobre a bruxa de Blair? Ai meu Deus! Na estante do Slim a dica é o livro Unidos do Outro Mundo Invencível é o livro ideal para você que precisa de inspiração e uma boa dose de coragem. Com uma narrativa intensa esta obra é um relato fascinante de ousadia e persistência de um homem que se recusou a ser vencido no playlist do programa Slim é The Out. Nascida na cena underground carioca a banda The Out vem ganhando forte destaque na mídia especializada desde 2012 mesclando texturas e experimentações sonoras com harmonias pop o grupo vem sendo uma das grandes apostas da nova psicodemia brasileira. Você não pode perder no próximo bloco vamos mostrar o lançamento de uma feira de noivas que já é tradicional em São Luís e agora chega a Teresina e a segunda edição do Festival Gastronômico Maria Isabel.